Olá pessoal, meu nome é Loiane Patek e esse é o Loiane da Facebook. Bem, vamos lá! Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer uma brincadeira um pouco diferente. Então para isso vamos precisar de copo, tesoura e também um marcador permanente. Somente esses materiais e uma recomendação, que o nosso copo plástico pode ser aquele usado em festas, de aniversário, essas coisas, mas ele não seja transparente, que assim vai ficar melhor a nossa brincadeira. Caso você faça transparente, usar uma fitinha também, que daí já ajuda. Então a nossa brincadeira vai funcionar o seguinte, nesses copinhos a gente vai usar dois, um a gente vai escrever uma palavra, só que faltando uma letra, e no de baixo algumas letrinhas, só que tem que ter uma que esteja certa. Então, let's go! Tchau! 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 Bom, pessoal, e assim fica a nossa brincadeira super fácil e super tranquila. Aqui eu dividi em algumas palavrinhas que a gente já viu aqui durante as nossas brincadeiras ou em todos os nossos vídeos aqui do canal. Então, como que foi essa brincadeira? Embaixo a gente tem várias letrinhas e em cima a gente tem a palavra que a gente tem que completar. Nesse caso aqui a gente tem a palavra lamp, lamp quer dizer lâmpada. Só que então temos outras palavrinhas, então lamp, 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 lamp e lamp. No caso a gente coloca lamp, então faz mais sentido. Daí depende de qual é o conteúdo que você está querendo estudar com esse copinho. Super fácil, super tranquilinho e super prático de fazer essa brincadeira também. Vamos ver colocando um tema. Nesse daqui eu coloquei várias letrinhas e várias palavras. Aqui, no caso, como eu disse para vocês, tem como você colocar no meio de uma palavra, no fim dela ou no começo dela. Aqui a nossa primeira é paint, quer dizer tinta. Aí na de baixo a gente tem color. Color é cor. E embaixo, book, book, livro e pencil, que quer dizer lápis. Então você vai trocando e vai girando. Ficando super fácil, olha só. Aqui você vai só girando a barra ou a própria partezinha de cima. Então bem facinho e bem prática. Olha só como que ficou. E para finalizar, a gente tem esse outro copinho. Nesse daqui eu já dividi em três palavrinhas. Então vocês podem colocar uma, duas, até quatro palavras cada. Nesse daqui a gente tem três. Então começando, a gente tem star. Star, estrela. Moon, moon, lua. E sun, que quer dizer sol. Então bem facinho e bem prático. Agora, se por um acaso você errou e quer colocar outros copinhos, quer colocar outras palavras, não tem problema, tem como apagar. Como eu fiz com caneta marca-texto permanente, tem como remover. Você usa ou acetona ou vocês podem usar álcool. No caso, a gente deixa um algodãozinho e é bem prático. Aqui eu tenho a letrinha N que fica o mais forte. Não gostei, quero refazer ou quero colocar um outro conteúdo. Então vem aqui e vem limpando ela. Bem facinho e bem prático. Olha só. Ela vai limpando tudo. E é como se fosse um novo copinho. Então bem fácil e bem prático. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais. O link vai estar aqui na descrição. See you later. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.